O número de internações por causa da Covid aumentou pelo menos em quatro estados aqui no Brasil. Agora a gente vai falar com o Rafael Ferraz. Rafael, bom dia. E já tem lugar que está obrigando a usar máscara novamente. É uma recomendação importante. Exatamente. A situação está preocupando novamente, né, Mariana? Bom dia para você, para o Edu. E para quem nos acompanha, quer um exemplo? A Unicamp, em Campinas, uma faculdade de renome aqui no estado de São Paulo, que agora voltou a obrigar o uso da máscara de proteção facial para os alunos e também os professores dentro das salas de aula. E essa determinação não foi à toa. De duas semanas para cá, para se ter uma ideia, o número de internações por Covid-19 aqui no estado de São Paulo aumentou em 56%. E não só aqui em São Paulo. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o Amazonas também voltaram a se preocupar com a Covid-19. Para os especialistas, neste momento, a recomendação é a vacinação da terceira dose. Isso porque o nosso país, gente, metade do país ainda não tomou essa terceira e também a quarta dose contra a Covid-19. Mari e Edu. Obrigada, Rafael. Máscaras importantes. A recomendação é que sejam usadas em ambientes com muita aglomeração de pessoas ou muito fechados. Máscaras Itália Batista Vamos lá.